L-Azul, onde está você? É azul, a cor azul, 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 azul É azul, a cor azul, 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 azul Você sabe que cor é essa? É azul L-Vermelho, onde está você? É vermelho, a cor vermelha, vermelho, vermelho, vermelho É vermelho, a cor vermelha, vermelho, vermelho, vermelho Você sabe que cor é essa? É vermelho L-Azul, onde está você? É amarelo, a cor amarela, amarelo, amarelo, amarelo É amarelo, a cor amarela, amarelo, amarelo, amarelo Você sabe que cor é essa? É amarelo L-Vermelho, onde está você? É um verde, a cor verde, 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 verde É um verde, a cor verde, 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 verde Você sabe que cor é essa? É um verde L-Rosa, onde está você? É um rosa, cor rosa, rosa, rosa É um rosa, cor rosa, rosa, rosa Você sabe que cor é essa? É um rosa L-Rosa, cor rosa, 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 rosa Peratura